Olá amigo, olá amiga, uma alegria poder falar com você. Quero te fazer uma pergunta no vídeo de hoje. Você já foi assistir alguma palestra, alguma pregação, onde um indivíduo contou uma história e você ficou praticamente hipnotizado? E às vezes você ouve a mesma história contada por uma outra pessoa e a história parece que nem faz sentido? Sabe por que acontece isso? Porque contar histórias é uma arte que pode ser aprendida e deve ser desenvolvida e aperfeiçoada. Assim é a arte da comunicação. A verdade é uma só. A gente aprendeu a falar quase que por osmose quando a gente era criança, mas ninguém nos ensinou a nos comunicarmos corretamente. E aí a confusão acontece, seja nos relacionamentos, entre pais e filhos, entre marido e esposa, as relações profissionais. A gente não sabe se comunicar, porque realmente é complexo. Então as pessoas não conseguem falar com clareza, com objetividade, elas não conseguem organizar as ideias na hora de falar. Você já viu gente que tem muita capacidade intelectual? O indivíduo tem um baita de um currículo, o indivíduo é preparado, mas na hora de uma entrevista de emprego ele não consegue dar respostas objetivas e claras? O indivíduo transparece uma segurança, às vezes é um baita de um profissional, mas não consegue um emprego. Você já viu gente que precisa liderar? O indivíduo é um excelente vendedor. E aí então ele é promovido para liderar uma equipe de vendas. E aí vira um fracasso só porque não consegue liderar, não consegue expor o carisma dele, eloquência, a questão da persuasão. Então, querido, falar em público não é apenas pregar, não é apenas ir lá e dar uma palestra. Às vezes você precisa apresentar um relatório. Às vezes você quer muito dar uma boa aula na sua área de atividade e não consegue. O indivíduo vai fazer uma palestra e ele não sabe nem por onde começar um PowerPoint, depois fica preso no PowerPoint e não consegue se comunicar. O indivíduo não consegue falar. Ele fica dependendo de frases, de pontos, de apoio. A gente chama isso em comunicação de muletas. O indivíduo usa muletas, às vezes parece uma cadeira de rodas, porque ele não consegue transpor em palavras aquilo que ele preparou. Às vezes o indivíduo é dedicado. Ele se prepara, ele estuda, ele busca conhecimento, mas quando vai apresentar, não adianta. Não era assim quando você estudava? Tem professor que tem o mundo dentro da cabeça, mas ele não consegue transmitir. O indivíduo é altamente inteligente. Para ele, na hora de transmitir, não consegue ir. Sabe por quê? Porque ninguém nunca nos ensinou as técnicas certas para a gente se comunicar. Essa é a verdade. E como qualquer arte, a comunicação, como eu mencionei, pode ser aprendida, desenvolvida e aperfeiçoada. E é sobre isso que trata o meu curso. Eu tenho 20 anos de experiência falando em rede de televisão, em rádio, internet, nos mais diferentes países do mundo, nos mais diferentes auditórios, falando para os mais diferentes públicos. E eu fui desenvolvendo técnicas claras, objetivas, eficazes. Talvez você não saiba, mas eu também sou formado em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. Então, esse curso que eu desenvolvi, ele agrega 20 anos de experiência, o máximo de didática, para que você possa aprender a se comunicar com segurança e com tranquilidade. Esse é um curso que serve para a vida, tanto nas nossas relações interpessoais, quanto nas nossas atividades profissionais. Por isso, vem ser meu aluno. Vem aprender comigo. São 20 anos de experiência. Esse curso, os segredos da Oratória Moderna, são 21 aulas preparadas exclusivamente para pessoas que querem realmente dar uma guinada na vida, querem se comunicar mais, melhor, querem exercer liderança, persuasão, carisma, tudo isso sem papel e usando o nervosismo controlado. Existem técnicas para a gente controlar o nervosismo e usando o nervosismo a nosso favor, como um instrumento poderoso para que realmente você alcance a eloquência necessária e você alcance os seus objetivos.